Então o papo hoje é bem de vendedor, o que a gente costuma fazer aqui na Ramp do processo E para começar, uma das coisas que a gente mais ouve hoje em dia É ter um processo de venda centrado no teu cliente Quando a gente pergunta, e nós vendedores, então você que está me ouvindo aí Que é dono de uma empresa, é gestor ou é mesmo também um vendedor Quando a gente pensa num processo centrado no cliente, o que seria isso para a gente? Primeiro, olhando na minha perspectiva de quem está dentro da empresa Eu vou primeiro, quando o cliente vem até mim, eu vou prospectar, eu vou entender a necessidade desse cliente Depois eu vou partir para a demonstração do meu produto ou do serviço que eu vou prestar Tipo, pode ser uma consultoria ou pode ser um produto de prateleira, como por exemplo o Ramper, por exemplo E por fim eu vou negociar e eu vou fechar, dinheiro no bolso, todo mundo vai ferir isso para casa Contrato de pato praço e chefe feliz também Só que na verdade, e olhando para o processo comercial, é assim que o vendedor vende Mas será que é assim que o cliente compra? Quando a gente fala e a gente está nos sapatos de quem está comprando Principalmente numa venda complexa, numa venda B2B Que envolve talvez mais de um decisor, que envolve uma operação do outro lado O cliente quando ele vai comprar, a primeira coisa, e isso, você pode olhar, digitar no Google Funil de marketing ou funil de venda, você vai ver que tem 357 mil possibilidades de funil, de funil diferentes Mas todos eles derivam desse funil que é o mais básico, o mais essencial do funil Primeiro de tudo, o cliente precisa entender que ele tem um problema Sem um problema, ele não vai avançar para a próxima etapa Que é buscar uma solução Então uma vez que eu entendo que eu tenho um problema, eu vou buscar no mercado que pode me atender Por fim, entendendo quais são as possibilidades, eu vou tomar uma decisão e eu vou comprar Aqui na rampa, para vocês terem uma ideia, a gente faz, e é importante passar por esse processo com o cliente A gente faz isso daqui em uma hora Então qual que é a jornada de compra e quais são os gatilhos mentais que a gente usa durante o processo comercial Obviamente para não empurrar uma venda, mas ser natural o caminho da parceria Primeiro, e a primeira etapa da jornada e do processo comercial A gente faz muitas perguntas É importante a gente entender junto com o cliente e fazer principalmente ele entender qual que é o problema que ele tem Qual que é a melhor forma de fazer isso? Perguntando, coletando informações Não tem outra forma, é muito regra de pareto Você ouve 80% do tempo e fala 20% E sempre perguntando Normalmente, num bate-papo, quem tem um controle é quem pergunta Você nunca viu um entrevistado Jô Soares sentar na cadeira dele e ele ficar fazendo perguntas para o Jô Pelo contrário, quem faz as perguntas é o entrevistador Porque é ele quem tem o controle da conversa Então, nesse momento é importante o vendedor ter o controle E fazer o cliente Soltar quais são as dificuldades E aí, uma vez que entendeu o vendedor Sentado ali ou conversando pela internet com o cliente Falando, eu entendi então que hoje Na tua operação, a tua principal dificuldade é SSS Que o teu time pra resolver isso é por agora Faz sentido então eu te mostrar o ramp Para ver se é uma possibilidade para você Se a gente pode te atender Se vai funcionar A gente pode, sim Check, ele entendeu que ele tem um problema Naturalmente agora você está na próxima etapa Ele está olhando uma solução Acabou a demonstração aqui no nosso caso Que eu estou falando da ramp É um produto, pode ser Você ir para casa, fazer um esboço de uma consultoria Apresentar para ele Mostrou a tua solução Falando, você acredita que a ramp Pode te ajudar a solucionar o problema Que você tinha falado que era XYZ Sim, acho que faz Faz sentido também eu te mostrar Como é que funciona o nosso modelo de negócio Em questão de precificação e tudo mais Então faz assim Legal, check Ele saiu de solução E agora ele avançou para a decisão Está vendo que não é você quem está empurrando O cliente naturalmente está indo ao longo do processo de compra E na parte decisão Aí obviamente entra a apresentação de valores A gente vai passar por esse processo Aqui também nos próximos slides Mas perceba que a forma que a gente vende É diferente da forma que o cliente compra E uma venda que ela flui naturalmente É importante a gente entender como é que funciona essa jornada E o vendedor guiar o cliente, o parceiro ao longo desse caminho E naturalmente, vender é lidar com objeção Quem nunca lidou com objeção é porque nunca vendeu Todos nós que já vendemos lidamos com objeções Então imagina o seguinte Quando eu estou diante de um cliente Eu estou apresentando no produto Eu estou conversando com ele Imagina que tem um corredor Imagina você vendendo para mim Nós estamos diante de um corredor Com quatro portas Duas de um lado e duas do outro E uma quinta porta no final do corredor reto Ao longo do processo E se você estiver me vendendo Normalmente existem algumas portas Que o cliente, no caso eu Vou tentar fugir Antes de chegar na porta da parceria Que seria a porta da gente começar A fechar o negócio E quais são as portas mais comuns Que a gente vê durante o processo comercial É o que a gente vai falar aqui E principalmente como que a gente trabalha Para que a gente acorde Que nós estamos fechando as portas de objeção Para isso não ser um problema Lá no final Aí lá no final Quando eu já mandei proposta O cliente me devolve Ah não, ficou para depois Ah não, está caro Não Objeção Melhor do que contornar É evitar E qual que é a melhor forma De fazer isso? É o próprio vendedor Tocar no assunto É o próprio vendedor Falar do elefante no meio da sala Então As quatro principais portas Que o cliente tenta sair Antes de fechar a parceria A primeira delas é interesse Você gosta do que você está vendo Você precisa do que você está vendo Ou é legal São coisas completamente diferentes Você precisa disso É algo muito diferente Do que Ah é legal ter Nice to have É legal ter aqui Mas não é algo que eu estou 100% precisando Então é importante validar o interesse do cliente Principalmente o interesse em resolver o problema Não necessariamente só o interesse de comprar uma solução O preço Que é o mais famoso Está caro Então é importante validar esse ponto Para isso não ser uma objeção No final Do teu Da jornada Com o teu cliente Outro que é muito comum Inclusive é uma grande cortina de fumaça Que a gente passa Porque O brasileiro tem medo de falar não A gente não fala não A gente prefere falar assim Ah Poxa Muito legal Muito bacana Gostei muito de você Do seu produto Mas a gente conversou O que vai ficar para depois Quem é que nunca ouviu essa resposta? Então timing Inclusive como validar o timing Como acordar que vocês estão fechando a porta do timing Para isso não ser uma objeção Depois é importante A gente vai falar também Durante o material aqui E por fim Credibilidade Antes de comprar o teu produto Eu ou o cliente Ele compra você Ele compra a sua empresa Então é importante validar Se a credibilidade Se a sua empresa Preencha os requisitos Para ser O potencial fornecedor Para o teu cliente Então é importante validar Isso quem passa muito Pelo ponto de credibilidade também São por exemplo Startups Que acabaram de começar Que prospectam Grandes empresas Uma grande empresa Principalmente se for um serviço De muito Muito sensível Pela qual por exemplo A startup Ou a empresa jovem Ela oferta Grandes empresas Dificuldades De contratar Empresas muito pequenininhas Que acabaram Nesse caso A gente vê Muito claro Que a credibilidade Torna uma grande objeção Certo? Então é importante Porque ao longo do processo Se você durante o processo Começava invalidando Que essas portas Estão fechadas Ou seja Precisa O preço está ok É para agora A empresa Faz sentido Assim Ser uma fornecedora Quase que não vai ter Porta mais Para a pessoa Lá depois Lá no final Fala assim Ah não Não vamos fechar Por causa Que está caro Porque a pessoa Já estava A gente comentou Que era para agora Que você não ia deixar Para depois Tipo mudou alguma coisa Então é importante Você validar E obviamente A gente tem de O ser humano Por natureza Odeia se contradizer Tá? Então é importante Validar todos Esses pontos E obviamente Que não vai empurrar Uma venda Né? Acaba que é natural Para o cliente Pô se você resolve Um problema do cliente Ele tem esse problema É urgente Ele precisa para agora Por que não Siga a parceria? Né? Por que continuar Na inércia? E aí Um ponto muito importante Que tem que entrar Nessa equação É que existem tipos De leads diferentes E cada um deles Traz um certo tipo De complexidade, né? E quais são Esses tipos de leads? E aqui O que é importante A gente entender É que várias empresas Lidam com Camadas de leads diferentes Eu quero dizer coisa A primeira camada E normalmente A camada que a gente Vai atuar Quando a gente Acaba de começar A empresa Naturalmente Eu vou abrir Uma empresa Talvez num segmento Que eu conheça Que eu já tenho atuado Que eu tenho experiência E aí naturalmente Eu conheço pessoas Desse mercado Então as primeiras vendas Grande parte das vezes Vem para o networking E depois dessas vendas As próximas vão vir Por indicação É um amigo Que indica a outra E por aí vai Qual que é o ponto positivo Do network Indicação? O cliente já vem doçado É um cliente Um pouco mais fácil De fechar Se comparado Por exemplo Com um cliente De prospecção Que nunca ouviu falar De você na vida Obviamente O cliente de indicação Network Ele já vem doçado Ele já te conhece Ou vem doçado Para algum conhecido Naturalmente Por ser um lead Um pouco mais fácil O ciclo médio De venda é menor Não se compara Um lead de prospecção Com um lead de indicação São leads Completamente diferentes Qual que é o ponto De atenção? Não é escalável É complicado Não vou nem falar Que é impossível Mas é complicado E principalmente Em certas operações Escalar a indicação Ou networking Porque o morro Acaba Então cuidado Se você sobrevive Só disso Talvez seja importante Canal de lead É igual dinheiro Primeiro Você não bota Todo o seu dinheiro Na poupança Ou tudo Na bolsa de valores É importante diversificar Porque se um der errado Tem outro Ali para segurar Lead é a mesma coisa Se um canal está errado Está dando errado Tem outros Para poderem segurar Então é importante Esse ponto de observação também E por que que Network e indicação São os leads Mais gostosos De trabalhar Mais fáceis De fechar Primeiro Das quatro objeções Principais Que a gente falou Duas já estão Atenuadas Primeiro Interesse Porque talvez Se alguém Dedicado por um amigo Ele foi Até você E credibilidade Porque ou ele te conhece Ou ele conhece Alguém que usa O teu serviço Ou conhece você Ou seja A pessoa já vem doçada Então é um lead Mais fácil de trabalhar Outro lead Que é muito comum São as pessoas Que entram em contato Com você Através do site Por exemplo Que a gente chama Levantada de mão Ou hands up Ou um lead inbound Trabalhado pelo inbound Marketing Qual que é o ponto positivo Desse livro Já vem avançado Um pouco mais avançado Na jornada de compra Se ele está buscando Uma solução Talvez até Noção do problema Ele tem Ele sabe que ele tem Pelo menos um problema Ele imagina que ele tem Então ele está buscando E talvez por ter pedido O teu contato Até na jornada Na etapa de solução Ele esteja Ou seja Ele já passou Para a etapa de solução Ou seja Ele está buscando você E talvez até Outras soluções também Então os teus concorrentes Qual que é o ponto Do vendedor E importantíssimo Nesse momento É tornar o problema Que está implícito E explícito E explicitar para o cliente Qual que é o problema Ele tem que falar Olha Puta Eu estou com problema De presibilidade de venda Eu estou com problema De gestão de pipeline Eu estou com problema Com o meu RH E quanto mais a fundo Você for no problema Melhor Eu vou falar sobre isso Também nos próximos slides Mas o papel do vendedor Que é muito importante Ele conduzir o cliente E fazer ele falar E explicitar Pôr de atenção É complicado Escalar uma operação De leads levantada de mão Só com um lead qualificado Sempre tem um lead Que não é tão fit Assim para o teu negócio Então acontece Muitas empresas Tem o pré-vendedor Para qualificar Antes de passar Para o time de vendas Aqui na rampa A gente não tem Mais pré-vendedores Então a gente conseguiu Fazer uma qualificação Via marketing mesmo No nosso site Para esse tipo de lead E por que Que é um lead Também um pouco mais fácil De se lidar Com taxas de conversões Até um pouco melhores A objeção Interesse Ela é atenuada Porque o lead Já veio até você Marketing fez o trabalho E a pessoa Veio até você Então daquelas quatro Perceba que uma Já está atenuada O lead Network edicação Duas estavam atenuadas E agora A gente entra Na terceira Obviamente não São os únicos Três canais de lead Mas são os três Que a gente vai citar aqui Que é o lead prospecção E é o lead Mais difícil de lidar Com certeza Qual que é o ponto aqui? Por que ele é difícil? O vendedor Tem que fazer o cliente Descobrir O vendedor tem que despertar E tornar o problema Explícito No cliente Às vezes Nenhum problema Ele sabe que ele tem Então naquele funil Que a gente falou De problema Solução e decisão Nem ali ele está Ele está antes Ele está lá em cima Então ele nem entrou Naquele funil ainda Então é importante O vendedor fazer Toda a jornada Lá do comecinho Até o momento Da parceria Qual que é o ponto positivo? Prospecção A gente pode trabalhar Com filé mignon Que é, por exemplo Uma analogia que o autor Aaron Ross Do livro Receita Previsível Que é um ótimo livro Principalmente para quem Vende no mundo do B2B Gestores, vendedores Ele fala sobre Lead em balde Levantada de mão Como por exemplo Pescar com rede Você joga a rede no mar e puxa O que vier, veio Muitas vezes vai vir Um pneu agarrado Uma botina Acontece Agora Quando eu quero trabalhar Por exemplo Prospecção É como pescar com arpão Eu quero pescar baleia Baleia não se pesca com rede Baleia se pesca com arpão Vou escolher o peixe Vou mirar e vou acertar Então a gente trabalha com filé mignon Ponto de atenção É mais desafiador É um lead Que é um abacaxi Para descascar É complicado E por que Que é um lead mais complicado De todas as objeções possíveis Nenhuma está tendo errado Ele não conhece você Ele nunca vai falar de você O problema Talvez ele não saiba Que ele tem Então é um lead mais complicado Sim E a gente tem que ter noção disso E um ponto Que a gente tem que ter ideia Conforme a dificuldade Vai aumentando Network indicação Então a gente vê muito Por exemplo Donos de empresa Só Aí o contrato Um vendedor Se vira Vai prospectar Vai bater porta a porta Vai vender O vendedor não vende Aí fala Ah mas quando eu vendi Eu vendi a mais que você Aí naturalmente Você não pode comparar Talvez o poder de networking Que o dono de uma empresa tem Com toda a cama De conhecimento de mercado Com o vendedor Que ele acabou de contratar Que não tem condições Muitas vezes De poder performar Não tem lista Não tem um software Para ajudar Não tem um companheiro Talvez um pré-vendedor Para ajudar a prospectar Então são leads diferentes E a prospecção A dificuldade Ela é muito mais alta Do que outros canais E um ponto importantíssimo É que a habilidade do vendedor Tem que acompanhar a dificuldade Então não adianta pegar Um vendedor super júnior Estagiário Que está na faculdade E ficar lá Pedir a pessoa Para prospectar Média de grandes empresas Se levam para cima Então sim Vai ser muito complicado Então é importante acompanhar Qual que é a forma mais rápida De falar que a gente vê Muitas operações Aqui na Ramp A gente fala com a área de vendas De muitas empresas É pegar o vendedor Muito júnior O vendedor mais júnior Do time Para lidar no processo De cliente outbound Porque Venda outbound É descascar abacaxi todo dia Primeiro abacaxi Se descasca O segundo também O quinto já está incomodando O décimo No centésimo Você tem que tratar Com carne viva na mão Para quem não está acostumado Descascar abacaxi Tem que ser quem está acostumado Certo? Então tem que ter calo na mão Tem que ser calejada Então a gente pega Normalmente vendedores Por isso que a gente vê Com operações Que prospectam Principalmente Empresas um pouco maiores Cargos mais estratégicos Tem um vendedor mais sênior Para prospectar O pessoal até chama Do mercado de BDR BDR Ou Business Development Representative É um vendedor De prospecção Um pouco mais sênior Porque demanda Esse tipo de cliente Demanda alguém Que consiga bater um papo Com o cliente De alto nível E aí Entendendo então Que existem As objeções Que existem Diferentes tipos de leads Desabilidades do vendedor A gente entra agora E aprofunda Dentro do processo comercial Primeira etapa Então A gente precisa entender O cliente precisa entender Que ele tem um problema E aqui entra Na etapa problema Entra alguns pontos Primeiro É que a gente tem que descobrir E aprofundar Nas dores Não adianta Só Ah cliente Tá Puta bacana Mas Me conta aí Como é que está Hoje a operação Vai contar Mas o que te levou A procurar a gente Por exemplo Ah hoje O que me levou A procurar É que a gente está Com problema de lead Ah tá Pô Tá vendedor massa Problema de lead Só que Ele não aprofunda É difícil São perguntas difíceis Mas É importantíssimo A gente aprofundar Porque senão A gente vai ser Que nem o David Quem que não lembra Desse lance épico De que o Léo Moura Acho que é o Léo Moura Que levou a taria de fundo Tocou sem goleiro E ele errou O vendedor Se ele não aprofundar Nas dores do cliente E não perguntar E coletar Informações necessárias Ele vai fazer Que nem o David Vai mandar proposta Vai chegar no final Ele achando Que está fechado Vai bater ali Na trave E vai errar E aí ele cai No gol ali Em desespero Que errou esse gol E é isso Então Aprofunde Não importa Você usa Spin selling Você usa GPCT Você usa GPCT BACI Bunch Challenger sale Venda desafiadora Não importa Qual a metodologia De venda Que você usa Se você Não aprofundar Junto com o cliente Em cima do que ele está sentindo Você vai ser O David Da história Então é importantíssimo E outra coisa Anotar tudo No CRM Isso aqui Eu gosto De mostrar Esse exemplo Porque Isso aqui É um bate-papo Que a gente faz Aqui na Rampa Normalmente uma demo Demora uma hora A gente conversa Com o cliente Compartilha A tela Mostra a solução Depois fala de valores Enfim Tudo isso em uma hora Isso aqui é uma anotação De alguns minutos Onde a gente Começa a reunião Já fazendo perguntas Como eu falei Onde a gente tem Um pouco mais de controle No bate-papo Se você não anotar tudo Até o respiro Do teu cliente Fica complicado Até confiar na sua memória Você não vai lembrar de tudo Por isso que é importante Ter um CRM Estamos falando aqui No Webinar da Azor Mas Sem jabar E jabares à parte Mas é importantíssimo Você ter um CRM E aí Quais são os pontos Isso aqui é uma anotação Que eu mesmo fiz De um cliente real Foi do ano passado Foi um dos últimos clientes Que eu atendi Antes de Passar para a gestão Aqui são situações Quem é ele Como que ele encontrou Porque é importantíssimo Você perguntar Mesmo que o cliente Venha No teu site Pedir o contato Mas como é que você descobriu A gente Puta Às vezes ele é um lead Levantado de mão Como a gente estava falando Que é um lead um pouco Mais fácil de fechar Mas Ele converteu no teu site Porque é um amigo De encor Aí você vai entender Que é um cliente de indicação Que é mais fácil De fechar Entendeu Então é importante você Perguntar Obviamente Aqui tem as principais informações E óbvio Problema Aprofundado Ele me falou Que não tinha que Não tem presibilidade Poderia ter parado aí Puta Legal Presibilidade Show Mas Por que falta presibilidade Ou falta presibilidade O cliente Precisa dar mais informações A gente aprofundou Através de algumas perguntas E o cliente Entendeu Que para ele Tem presibilidade Falta ferramenta Processo Por isso que ele não tem O objetivo dele Então é ter presibilidade Ele nunca leu o livro Que eu comentei Isso é previsível E qual que é o timing Para ele resolver a situação Né Não é o timing Para contratar uma ferramenta Eu rei isso durante muito tempo Timing não se valida assim Ah, quando você pretende Contratar então um software Ou quando você pretende Contratar uma consultoria Não é assim que você valida o timing Ninguém perde sono Porque quer ganhar dinheiro Mas todo mundo perde sono Porque está perdendo dinheiro Ou todo mundo perde sono Porque tem um problema Né Ninguém Ninguém perde sono Porque a vida está boa demais Então Você tem que bater Tá, falando Quanto tempo mais Você consegue viver Sem presibilidade Ou Qual que é o time Para resolver a situação Né A situação de presibilidade É importante você validar O time do problema Porque problema Todo mundo tem urgência Para resolver Beleza Fechando a primeira porta Time então Qual o seu time Para resolver a situação E quanto tempo Né Não é quando Quanto tempo mais Você consegue viver Com a falta de presibilidade Que você se deu para mim O cliente validou tudo isso Legal Fulano Faz sentido eu te mostrar Então o ramp Como é que a gente pode te ajudar Faz Check Solução O cliente avançou na etapa de compra Então me segue aí Energia e entonação É importantíssimo A gente usa isso aqui na ramp É um pouco de PNL Mas problema A gente fala com energia Tom alto Para trazer um pouco mais de ansiedade Né Obviamente A gente está usando aqui De coisas naturais Existe uma regra chamada 55 55 38 7 Se não me engano 55% do que você absorve Do que eu estou falando aqui agora Tem a ver com a minha linguagem corporal 37% tem a ver com o meu tom de voz E 8% conteúdo Ou seja, conteúdo é muito pouco Relacionado a toda a gama Que a gente observa Em um comunicador Linguagem corporal e tonalidade São mais Muito mais importantes Do que o conteúdo em si Então o problema Fulano necessitou para mim Que hoje tem falta de presibilidade Você comentou comigo Que não consegue chegar nos decisores Nos tomadores de decisão Aqui com o Ramp Você vai fazer o seguinte Você vai entrar Dentro do LinkedIn Clicar na extensão Pronto Os teus contatos estão ali É só capturar Então perceba a diferença O problema Gera ansiedade A gente precisa trazer esse Esse incômodo para o cliente E na solução Calma Tranquilo Olha Seu problema está solucionado Vem com Vem com a gente Bora rampar Como a gente costuma brincar Aqui na Ramp Então Use energia Use entonação Não seja monólogo Senão daqui a pouco Está todo mundo dormindo Imagina se eu estivesse falando Assim o tempo todo Uníssono Sem variar Sem fazer pausa Isso chama atenção Então é importante O vendedor usar tudo isso Principalmente Venda remota Muito fácil Eu pegar o celular E ficar mexendo nele Responder o e-mail Provavelmente muita gente Que está me ouvindo aqui Está fazendo isso agora Normal Está no celular Está respondendo e-mail WhatsApp Está olhando Instagram E por aí vai Outra coisa muito importante Está na parede da Ramp Provavelmente todo mundo Que conhece o Mário A gente jogou Mário hoje O Mário pequenininho Mas a florzinha É o Mário grandão Soltando foguinho Matando os inimigos ali Muito vendedor foca na florzinha O que eu quero dizer O Mário pequenininho É o cliente A florzinha É o teu produto É o teu serviço E o Mário O Mário fodão É o teu cliente Depois que contrata A tua solução Muito vendedor Foca na florzinha Olha, minha consultoria Tem isso O meu produto Tem esse botão A gente tem tal feature A gente entrega isso A mais Não foca No teu produto No teu serviço Na tua solução Não é isso Eu não me importo Assim Com a tua solução Com o teu produto Que é bonito Com a tua consultoria Que é isso Que é aquilo Eu me preocupo E nós seres humanos Somos assim Eu me preocupo comigo Como é que você pode me ajudar Então vendo os benefícios O que que o teu cliente vai ter Ou vai ser Ao seguir a parceria com você Então foque Não foque na florzinha Quando a gente começa a ver Aqui na Ramp O teu vendedor Falando demais do produto A gente fala Lembra do Mário Aí vai dar Beleza Beleza Aí já volta Então não foca Em feature Não foca No teu produto No teu serviço Foca No ganho Do teu cliente Nos benefícios De tudo isso Tá bom? Fechando as portas De credibilidade E interesse Então ao longo da jornada Perceba que a porta De timing A gente já conversou Sobre ela Eu já fiz o cliente Sinalizar Ele me falou que era pra agora Que era pra ontem Esse problema Pelo amor de Deus Eu não posso viver Mais com esse problema Porque eu consegui demais Beleza Então não vem lá no futuro Lá na frente Me falar que você não vai fechar Por agora Porque você decidiu esperar Se for que não podia mais esperar É... É... Pra resolver esse problema Se não for comigo Vai ser com o meu concorrente Ele vai fechar com alguém Então ele já tá na etapa de decisão Perfeito? Agora Portas de credibilidade E interesse Primeiro De acordo com o que busca Fez sentido o hamper pra você? Puta cara Fez Resolve meu problema É isso que eu tô buscando Ou Cara Puta mais ou menos E aí é importante Você sentir alguma atitude biada No cliente É importante você Falar do elefante Que tá no... Né... Cara Parece que Eu senti Né... Eu senti não Mas acho que Parece que Ficou alguma dúvida Ou parece que Você comentou isso Mas que Não fez tanto sentido Então é importante você falar E retomar Esse top Porque como eu comentei Lá na frente Você vai pagar o preço Acha que a nossa empresa Atende aos critérios Pra ser um parceiro De vocês? Sim, cara Tudo Beleza Aqui a gente Adora startups Porque ela traz Uma pegada De inovação Aqui pra nossa empresa Ou A gente aqui Busca muito Por uma consultoria séria Que tenha anos de mercado Como vocês tem 25 anos Isso O meu chefe Ele gosta bastante Quando ele vê isso Porque Pra ele é muito importante Então é importante Validar a credibilidade Ok? Por fim Decisão Fulano Então tá Você falou que é pra agora Que o teu problema É forte pra visibilidade Você não consegue ver Com esse problema Você falou que o Ramp Pode te ajudar nisso Vamos falar então De valores Pra você conhecer Como é que funciona Nosso modelo de negócios Ah Aí o cliente até fala Né E agora que O filho chora A mãe não vê Aí O cliente Puta Sim Check Saiu de solução Agora está em decisão Perfeito? Fechando as portas de preço Você vai apresentar Os valores e benefícios Do teu produto Obviamente E vai Boquinha de siri Eu apresentava valores E simplesmente ficava quieto Dá uma pausa Assim Esperava o cliente falar Às vezes ficava Um silêncio Meio chato E passei a perguntar Falando Guarda baixa total O que você achou Me conta Deixa o cliente falar Por favor Ouça o teu cliente Não sai do desconto Isso não é bonito Não é legal Talvez o cliente Nem na etapa de negociação Ele está ainda Não pule etapas Não queime etapas Vai pagar o preço também Você já der alguns É que nem vendedor de roupa Você entra na loja Conta essa calça 300 reais Mas eu consigo te dar aqui Uns 15% de desconto Você nem pediu Já estão te dando desconto Então é importante Como essa venda Ela é muito transacional De emoção Ela já tenta te pegar na hora Mas se você vende um produto Ou um serviço mais complexo Calma Não tem seu momento Agora Quantas vezes você enviou Uma proposta Que o cliente sumiu Só não passou por isso Também que nunca vendeu Todo mundo já passou Todo dia a gente passa Quatro perguntas Antes de enviar uma proposta A gente está caminhando para o final Tá Primeiro Pulando Enviando a proposta ainda hoje Qual que é o seu próximo passo É importantíssimo você validar O que a pessoa vai fazer Assim que ela tiver A sua proposta em mãos É conversar com o sócio É falar com a sócia Com a mulher É falar com a família É falar com a diretoria É falar com o chefe Com quem? Com o teu par É importantíssimo Validar tudo isso A mulher é falar com o marido Eu só falei É falar com a esposa Mas é importantíssimo validar isso Tá Então Valide o próximo passo Qual que é a sua participação Nessa decisão Será que a pessoa é decisora Ela é uma influenciadora Nessa decisão específica E entendendo qual que é o próximo passo Da pessoa Te evita de ficar fazendo Um follow-up ruim Um follow-up ruim Oi fulano Tudo bem? Você viu a proposta que eu te mandei? Péssimo follow-up Não é um follow-up Na verdade Isso é uma cobrança É diferente de fazer um follow-up Follow-up Tem que ser em cima Do que foi combinado Eu combinei De você olhar Minha proposta Não é isso que eu combina Você falou Que é conversar com alguém E que entra ali Eu peguei o nome dessa pessoa Você falou que ia falar Com a Suzana Que é a tua chefe Ô fulano Ô João Como é que foi o papo com a Suzana? Tem que ser em cima De um acordo A pessoa falou que ia falar Com outra E te trazer Um retorno E você precisa entender Qual que é o papel Dela Nessa decisão Quatro perguntas Continuando A terceira Essa é uma pergunta difícil De se fazer Mas importantíssima Porque aqui você tenta pegar Qual é a próxima objeção Que tá aberta Fulano De tudo que a gente conversou aqui O que você imagina Que é o maior impedimento Pra gente seguir com a parceria? É uma pergunta difícil? É uma pergunta fácil de fazer E as perguntas difíceis São as melhores Tá? Aqui eu queria Puta cara O meu chefe Normalmente Ele teima com Por exemplo Implantação Valor de setup Por exemplo Puta cara Semana passada mesmo Ele legou uma proposta Por causa disso Então você já sabe Quando ele for falar Com o chefe Já sabe Que na hora de negociação Provavelmente ele vai bater nisso Ou essa questão De valor está aberta Eu falo É o seguinte Acho que a gente não tá No momento de negociar Vá lá Conversa com o teu chefe Mas por favor Se for pro preço Me chama Eu tô aqui pra te ajudar Tá bom? Então deixa isso muito claro Mas tenta entender O que pode ser Um potencial impeditivo Beleza? E por fim Quando que a gente pode Ter um próximo passo Você vai falar com a diretoria Dia 15 Podemos falar dia 16 Dia 17 Tenha um próximo passo acordado Não só entender Qual o próximo passo da pessoa Mas você precisa Ter um compromisso com ela E venda é isso São micro compromissos Que vão levar Até a parceria Eu não gosto de falar De fechar a venda Apesar de ter falado no começo Porque fechada A ideia de fechar Tu vai abrir Abrir uma parceria Acho que fica mais Mais legal Até falar com o cliente Também E outra coisa Que é importantíssima Para um vendedor O não É a segunda É a melhor resposta Que a gente pode receber Sabe qual que é a pior Resposta A gente até brinca Quando a gente vende Para vendedor A gente valida muito Fala assim Fulano Beleza A gente vai conversar Então você vai conversar Porque só as quarta-feira De semana que vem A gente conversa E aí fulano é o seguinte O não A segunda melhor resposta Que pode vender A pior é você não me falar nada Quarta-feira de semana que vem A gente pode conversar Meu Eu entendo o teu lado Pode cair o mundo Nas suas costas Se não conseguir falar com ele Vocês podem ter N problemas Mesmo que vocês não conseguirem Falar Tomar uma decisão Você me responde na quarta-feira Para não ficar no escuro Aí o cliente Responde Eu sei como é que é Responde sim Então você força a empatia Tá bom? Então é importantíssimo também Esse alinhamento de expectativa Com a resposta Garantiu aqui na rampa Que a gente diminuísse E muito a taxa de Perda por Pessoas que somem Que a gente chama aqui De não responde Tá? Então é importantíssimo Porque imagina A pessoa se sente compromissada Em te responder depois E para finalizar Alguns bônus aí De pós-proposta Tá certo? Então mandou a proposta Agora tá na hora De dar o show Acho que a venda Muito mais do que o papel Onde o vendedor Ele tá no palco Ali Acho que o momento Que a gente tá no palco E quando a gente tá Demonstrando Ou mostrando ali Como é que a nossa consultoria Funciona O nosso software É o momento que a gente dá show Mas muito mais do que isso A venda Ela tem várias etapas E a gente precisa De mandar bem Em todas elas No próximo aposta É importantíssimo Manter consistência Até o exemplo De falar Porque a gente usa Muito aqui na Ramp Oi fulano Tudo bem? Como foi a sua conversa Internamente Com o fulano de tal Ou com a fulana de tal Estamos confiando Aos próximos passos Conte comigo Então Primeiro ponto Disso aqui Em cima do compromisso Você falou que eu vou conversar Com o fulano Eu estou tentando entender Como é que foi essa conversa Porque a gente combinou Que a gente ia voltar a falar hoje Por exemplo Estamos confiantes E o Conte Comigo É algo que eu passei a usar Já tem alguns anos É Eu percebi que abraços É um É algo que finaliza a conversa Tipo Se eu te mandar uma mensagem No WhatsApp Ou falando isso aqui E mandar um abraço No final Quer dizer que Tá Principalmente no WhatsApp Não é muito comum Imagina a conversa Oi fulano Tudo bem? Abraços Ah, estou bem E você? Abraço Onde você vai conversar hoje? Abraço Eu vou conversar Parece quase maluco Então Eu deixo o Conte Comigo Porque eu deixo aberta a conversa Eu não finalizei Então eu vou falar Isso aqui Conte Comigo Então estou esperando uma resposta O abraço É uma ideia de que é Abraço Enfim É um hackzinho Que eu já uso há um bom tempo E costuma funcionar bem Então esse é um primeiro follow-up Algo que a gente usa Com muito Algo que a gente usa bastante aqui também É o follow-up com valor Ou seja Não é aquele follow-up chato Simplesmente fazer Follow-up com uma cobrança Mas é algo que retoma O que foi conversado Fulano Estou tentando falar com você Nos últimos dias Mas imagina você ser corrido Imagina você tenha tentado Falar com a pessoa Umas três, quatro vezes Ela não te respondeu ainda Você comentou Sobre a sua dificuldade De precibilidade Então lembra Daquele camarada Que eu conversei E que teu time pra resolver Isso é pra agora Por isso Vem o meu sentido Na parceria Pode ser que algo Tenha mudado De lá pra cá Se resolver isso De alguma outra forma Lembra Que ele tá Na etapa de decisão Se ele não fechar com você Ele vai fechar com o teu concorrente Ele vai procurar uma forma Pode não ser o teu produto A tua consultoria A tua Talvez o maior concorrente Da tua empresa Pode ser a caneta O papel O caderninho Pode ser um Paranilha de Excel Que ele tá buscando Alguma forma De resolver o problema dele É importante você Retomar o que a pessoa falou E esse tipo de e-mail Gera bastante Engajamento As pessoas respondem E por fim Importantíssimo Mandar um breakup E-mail O que é isso? Tentei falar com a pessoa Algumas vezes E ela não me respondeu Aqui na Ramp A gente usa bastante Um e-mail chamado Breakup Existem vários conteúdos Na internet também De breakup E-mail Você pode digitar Mas a ideia aqui É finalizar Tá? Antes de dar um perdido Aqui Os nossos vendedores Sempre mandam Esse tipo de e-mail Fulano, como vai? Estou tentando falar com você Mas sem sucesso Eu imagino que Aumentar as vendas Ou resolver A questão da previsibilidade Não é mais prioridade Ou então Que a forma atual Tenha atendido As requisitos mínimos Como eu não tive retorno Vou tirar Do meu fluxo comercial Isso não é uma ideia De abandono Pode ser até na prospecção Nunca falando com o cliente O cliente O cara Não, não Volta aqui A gente odeia Isso é um gatilho mental E nós somos seres associados A gente odeia O gatilho mental De abandono E funciona bastante Agora Tá meio cruço Finalizar assim Vou tirar você Do meu fluxo comercial Abraço Fica meio grosso Sempre finalizo Uma comunicação Com as portas abertas Agradeço Pelo interesse Peço que me preocupe Me procure Quando for o momento certo Para vocês Meus contatos Na assinatura de e-mail Agora se abraça Agora Finalizando Não vai ser mais O conto de comigo Mas é muito importante Esse tipo de e-mail Pode ser Na prospecção Ou no pós-proposta Também gera engajamento Porque a pessoa fala assim Puta Deixei o fulano de tal Na mão Ou se a pessoa Tá me prospectando Puta Vou dar uma resposta Para ela Enfim Então é importante A gente ter noção E utilizar Porque são estratégias São ferramentas Para quem tem Uma ferramenta só Para quem tem Só martelo Toda solução É prego Então é importante Ter ferramentas diferentes Para você utilizar Durante o processo comercial E por fim A negociação Por fim do bônus A negociação Ela é uma troca Não deve ser Ela é Por essência E se você não tratar A negociação Como uma troca Você vai pagar O preço também Então O que eu quero dizer Com isso Fulano me pediu Uma condição E o cliente Por exemplo Ele vai e ele volta Fala assim Fulano O que você consegue Fazer para mim Se eu simplesmente Falar assim Fulano Então eu consigo 10% Faz sentido Ele vai querer mais Ah não O que você consegue mais aí É importante Que seja uma troca Eu vou ceder valor Eu vou ceder Aqui do meu lado Mas eu preciso também Uma troca Eu preciso de um compromisso Teu Fulano Se eu conseguir Chegar em 10% A gente segue com a parceria Essa semana Puta cara Não Então vamos fechar Em 12,5% Beleza Se eu chegar em 12,5% Eu vou olhar o meu financeiro Eu vou te explicar Como é que funciona aqui Vou olhar o meu financeiro E vou brigar pela gente Volto até de olho rosto De lá Porque eu vou brigar Pela gente mesmo Se eu conseguir A gente segue Puta cara Segue Aí é uma troca Se eu simplesmente Falar assim Ah cara Consigo 10% Pode ser? Ele sempre vai querer mais Então você não está tratando A negociação Da forma que ela deve ser tratada Que é uma troca Então o cliente me pediu Uma condição Final do mês 28 de novembro 5,20 da tarde Se eu chegar nas condições Em cima do onboarding Segue até amanhã Para começarmos agora em novembro Fechado Pronto Meta batida Eu lembro que foi esse dia Que me fez bater a meta Em novembro do ano passado E por que Se eu tivesse Eu falava assim Ah pronto Eu consigo isso aqui Pode ser? Aí Não é um compromisso Então é importante Sempre tratar dessa forma Três características Que eu já falei Do top performance Último slide Primeiro Demo matadora O que é uma demo matadora? É conectar o teu produto Com o problema do cliente A tua solução Com o problema É isso que é Uma demo matadora Não adianta só Focar Nas features Focar nos botõezinhos Focar Nas características Da sua consultoria É importante Focar nos benefícios E concatenar muito bem O que o cliente precisa Com o que você entrega Produtividade e organização Por natureza Nós vendedores Somos desorganizados A gente é muito executor De ir para cima Atornando tudo no peito E às vezes a gente vai lá Para o CRM De um vendedor Ou para onde Quer que ele organiza Os seus dias Pode ser uma planilha Ou um trelo Enfim A gente tem que estar Tudo desorganizado Então é importante Se manter produtivo E para ser produtivo É importante ter organização Levanta de manhã Arruma a cama Já comece o dia Fazendo algo bom Já comece o dia Com o pé direito Você não sabe O benefício Que arrumar a cama Faz com a gente Então Mas brincadeiras à parte Para ser produtivo É importante ser organizado E isso é uma característica Para o vendedor Top Performing E obviamente Follow Up Não é cobrança São bons follow ups E ter Dominar Essa arte É muito importante Beleza? Então é isso galera O conteúdo Que eu tinha para passar Eu agradeço demais De novo Novamente Mais uma vez O convite O pessoal do CRM7 De participar aí Dessa semana E aqui estão os meus contatos E-mail zero Meu inbox Todos os dias O tempo todo Eu estou ali Ativando meus e-mails E zerando Então eu processo O meu e-mail Todos os dias E LinkedIn Confesso que eu não sou A pessoa mais O que usa O que responde Enfim Que eu não sou tanto De redes sociais Mas eu estou lá também Então se quiser me encontrar Vinicius Amant Simples assim A pessoa mais